Tá nervosinho? Tá? Tá nervosinho? Isso aqui é um... Que bostex! Uau! Bom galera, no vídeo de hoje a resposta a pergunta de um inscrito, né? O doutor reclama, como é que você faz para limpar os piparelhos e principalmente para limpar o seu aparelho celular, ok? Vou dar algumas dicas rápidas e fáceis pra você que quer fazer manutenção no seu celular e tá na dúvida, né? Afinal de contas tem muito picareta no mercado aí falando falácias, né? A respeito de como limpar o celular da maneira mais adequada possível. Primeiramente queria dizer pra vocês, olha só, existe, existe inclusive da fabricação das lentes Waze, quem sabe do Nokia, né, que eu tive, ele tinha lentes chamadas Calzeis, né? E a própria Zeis, pelo que eu vejo, fabricam os componentes que podem servir para uma limpeza, não uma limpeza completa, mas uma limpeza, vamos dizer, quase que parcial do aparelho, né? Olha só, ele vem com dois paninhos, ok? Aqui você abre, você vai ver que tem os paninhos aqui para limpeza, tem um paninho úmido e um paninho mais seco dentro de cada envelopinho desses aqui e você pode estar efetuando a limpeza, né, aquela limpeza básica, aquela limpeza feijão com arroz do seu celular. Por quê? Porque ele vai tirar aquelas manchas de tela, de dedo na tela, vai tirar aquelas, se o aparelho é daqueles que deixa mancha, fica manchas na tampa traseira, você vai também tirar essas manchas da tampa traseira, com esses paninhos aqui, ó, você pode comprar na internet, ó, Screen Wipes, tá? Aqui vem os produtos de limpeza para limpeza da tela e que podem vir a ser usados para limpeza do aparelho todo, por que não? Se eu acho uma maneira prática, rápida e limpa de você estar usando para limpar o seu aparelho celular. Mas vamos que de repente você não esteja, ou esteja com pressa, você não esteja afim de comprar esses paninhos aqui, que vão te dar, esses paninhos aqui vão te dar uma cobertura de 70% do aparelho. Você vai conseguir limpar desde até a tampa traseira, né, como a tela e a película também, sem problema nenhum, sem arranhar, sem ter problema nenhum de arranhar a sua tela ou a sua película, ela sendo de hidrogel ou não, você vai conseguir limpar com esse kitzinho aqui que você compra, você compra e vem com mais ou menos aqui, ó, 30, se eu não me engano vem 30 kitzinhos aqui dentro dessa caixinha, eu ganhei quando eu comprei a Motorola, ganhei de brinde lá no, no, no quiosque da Motorola, quando eu comprei minha Moto X100, mas te digo que eu super recomendo, porque esses paninhos aqui são de excelente qualidade, são dois paninhos que vem no kit ali, um mais molhadinho e outro mais seco, você passa mais molhadinho para desengordurar, para tirar as gorduras e um mais sequinho para dar o acabamento final, cara, deixa o aparelho zerado mesmo e quebra um super galho, tá? Mas vamos que você não esteja afim de comprar esse kitzinho aqui, ó, que vai resolver parte dos seus problemas e eu vou te mostrar porque vai resolver parte dos seus problemas, tá? Se você é um cara mais ou menos que tem um aparelho há muitos anos, ou de repente um cara meio relaxado, ou que deixa cair em algum lugar, ou que come junto com o celular, pode ser que você esteja criando alguns fungos no seu aparelho, tá? E hoje eu vou te mostrar como é que você faz de uma maneira prática para você fazer, né? E sem ser muito contundente para você estar fazendo a limpeza do seu celular, tá? Detalhe interessante, tem cara que é tão porcão, tão porcão, que ele acaba até enchendo de comida, ketchup, mostarda nos microfones, aí o aparelho começa a dar aquele efeito que parece que está dentro de uma lata e tal, Aí você precisa daí de um brinco da sua mulher, você pega um brinco da sua mulher, procura lá, vai na internet, procura onde é o microfone do seu modelo, você vai lá e vê se não tem sujeira, senão você não vai estar empurrando a sujeira para dentro, tá? Mas aí você com esse brinco da sua esposa, você pode dar uma penetradinha de leve com álcool na ponta, bota álcool no brinco e dá uma penetradinha só para limpar, e dá uma assoprada e uma batidinha para ver se cai sujeira dali, ok? Não empurra a sujeira para dentro, se você ver que tem sujeira, de repente você vai ter que levar uma assistência para o cara estar abrindo e ter que estar empurrando de dentro para fora para sair a sujeira, mas se não tiver grande sujeira, se você ver que dá para sair, você pode usar um brinco, uma agulha e álcool isopropílico na ponta, vai colocando de levezinho ali que o álcool vai fazer esse ketchup, esse resto de comida se denegrir e acabe saindo, ok? Se você tiver sorte, legal. Mas no geral, outra dica que eu quero dar para vocês é a seguinte, você tem aquela escova de dente lá que você ia jogar fora, né? Olha aqui, uma baita dica, tá? Claro que você não vai pegar a escova de dente que você usou e já direto aplicar no seu celular. Então para você não ter muito gasto, eu te aconselho comprar isopropanol. Você vai numa farmácia ou vai nesses lugares que trabalham com suprimentos para eletrônica e compram isopropanol. O que é o isopropanol? É o álcool isopropílico mais conhecido. É um álcool que tem um percentual de água muito pequeno, menos de 3% em média, ok? Aqui ele diz quanto por cento ele tem, 99,8% de isopropanol. O restante acaba sendo um derivado que fica na formação do material ali. Quando eles formam o material, alguma coisa fica de umidade, tá? Mas ele é 99,8% de umidade. O que você vai fazer com esse isopropanol? Você vai pegar um paninho de preferência... Sabe aqueles paninhos de limpar a tela que vem no seu notebook? Algumas TVs vêm um paninho para limpar a tela? Aquele paninho ali é o paninho ideal. Se você não tiver um paninho que seja bem macio, que não tenha nada duro nele, nada derretido, nenhum plástico, nenhuma substância nele que seja dura, que possa arranhar a sua tela, ou arranhar a sua película, ou até mesmo a sua película de hidrogel, ok? Aí você vai virar, você vai virar um pouquinho de álcool isopropílico aqui, espalha bem, tenha certeza que não está molhado pingando. Por quê? Porque se estiver pingando, pode acabar caindo em algum componente eletrônico. Embora o álcool isopropílico evapore rápido, você pode estar vindo a danificar. De repente, se você ensopar demais, você pode danificar o microfone, né? O microfone é muito sensível ali. Então, se você ensopar demais, você pode estar danificando o microfone do aparelho, ok? Após colocar o álcool isopropílico, você vai fazer a limpeza de maneira não abrasiva com o álcool isopropílico. Tirar a marca de mão, tirar a marca de mão atrás, limpar o vidrinho das lentes com esse álcool isopropílico. Álcool isopropílico, levemente umedecido, cara. Não pode estar muito úmido a ponto de pingar, nem a ponto de você botar a mão assim e molhar o teu dedo, ok? Tem que estar levemente umedecido. Era só para fazer a desengordurar, só para desengordurar o aparelho, só para fazer aquela... extrair a sujeira, aquela abrasiva que fica da sua mão, que a gente tem ácido úrico na mão, acaba contaminando o aparelho, acaba contaminando a tela e o cara, às vezes, sem querer, você acaba trazendo alguma substância do que você trabalha, do que você se alimentou para o aparelho. Então, vai virando uma colônia de fungos no seu celular. O álcool isopropílico, cara, elimina grande parte dos fungos, ok? Mas vamos agora para a outra parte que eu acho que é super interessante, que é bom você sempre se atentar na limpeza do celular. Quando você vê o conector micro USB ou tipo C, você pode observar que conforme a situação, às vezes, cai um farelinho de pão, você bota o conector aqui e empurra lá para dentro. Às vezes, o aparelho para de carregar, porque tem sujeira no conector e, às vezes, no contato do conector ou, às vezes, até oxidação, se você entrar em contato com água. Mesmo o seu aparelho sendo resistente à água, eu não aconselho, porque o cloro oxida os componentes. Do circuito de carga ali onde vai. Então, ele acaba ficando meio azulado e zinabrando e acaba daí ele não perdendo aquele contato que precisa ter para estar carregando o circuito. Mesmo que você tenha um aparelho que seja a prova d'água ou resistente à água, não aconselho você a colocar em piscina ou a água da torneira, porque essa mesma tem cloro. Infelizmente, aqui no Brasil, é permitido que se coloque esse veneno na água e esse veneno danifica os contatos eletromagnéticos ali, principalmente no carregador, tá? Mas aí, voltando. A sua escova, você vai dar uma lavada nela com álcool isopropílico para tirar a eletroestática, para tirar as gorduras. Você deixa ela de molho num potinho com isopropílico e depois coloca para secar no sol. Então, nunca coloque a ponta do dedo na ponta da água, que nem eu estou fazendo assim, está errado. Não coloque por quê? Porque você pode trazer eletroestática para a escova. Depois que você deixou secando no sol, você lavou com isopropílico, deixou secando no sol, aí você vai fazer aquela limpeza das saídas dos altos-falantes. Você já limpou com pano com isopropílico, já está usando a escova, não precisa mais molhar a escova no isopropílico, ok? Não precisa mais. Aí você vai fazer o quê? Vai estar limpando os buraquinhos aqui, ó, da saída do alto-falante, que pode entrar sujeira. Aí você vai fazer a limpeza de uma maneira não abrasiva, mas de uma maneira que limpe. Os contatinhos aqui, procure fazer uma verificação visual. Se você ver que tem sujeira, pegue uma agulha ou uma pinça com a ponta bem fininha e dê uma tirada no excesso, com muita luz e enxergando bem, ok? Se você não enxergar, cuida que isso vai quebrar o conector. Dá uma limpada no excesso ali, porque na base, às vezes, ali, fica muito farelo, vai acumulando e chega uma hora que o carregador acaba não entrando mais, de tanta sujeira. Às vezes é pelinho, às vezes é sujeira mesmo, tá? Depende, cada caso é um caso, às vezes é até fungo. Então você limpou com pano isopropílico e depois você limpou saídas do alto-falante com uma escovinha, conector P2 com uma escovinha, observou que não tem sujeira nenhuma pra estar empurrando pra dentro. Você pegou o brinco da sua esposa e colocou no microfone pra ver se tá tudo ok ali, de levezinho, molha um pouquinho no isopropílico, não muito, não deixa pingando, e coloca ali que você vai ver que vai destruir as entradas da microfonia. Aí você pega o aparelho, passou o pano isopropílico ali, pra finalizar e tirar as marcas de dedo, você vai deixar o aparelho secando de preferência numa luz que gere um certo calor, tipo aquele seu abajur que tem um calorzinho ali, aquela luz amarela, né, que gera um calorzinho, você deixa ali umas 3, 4 horas ali, sob essa luz, que ele vai acabar secando o aparelho, ok? Agora tem o pulo do gato, pra quem trabalha com eletrônica sabe muito bem o que eu tô falando, tem o pulo do gato, pulo do gato, como que é o pulo do gato? Cara, sabe aquele secador de telas com luz UV? Cara, aquilo ali é um excelente antimicrobiano, cara, então geralmente quando eu limpo meu aparelho, eu tenho aquele troço que é um casulo que você enfia o celular ali e liga a luz UV, eu uso a luz UV porque aquilo mata muita bactéria, tá, e termina de esterilizar o teu aparelho. Pra quem não sabe, aquele trocinho que as mulheres botam as mãos ali pra secar o esmalte, é quase o mesmo aparelho que é usado para a secagem da cola UV. Quando você troca a tela, você tira só o ouvido, tem um equipamento, eu tenho um equipamento, não tá aqui, tá lá no fundo, mas eu uso ele quando eu quero, depois de ter lavado o aparelho, em vez de eu colocar numa lâmpada, eu deixo ele na luz UV durante uma meia hora, ok? E aí quando eu tiro o aparelho, ele tá além de seco, também essa luz elimina muitos vírus e bactérias. Então eu faço assim, você não precisa fazer, você pode pegar lá uma luz, não precisa ser um secador de cabelo, porque você pode acabar esquentando demais, passando da conta, você pega uma luz amarela, essa amarela emite mais radiação e gera um pouquinho mais calor, e deixa o aparelho em cima de uma luminária ali, durante 3 ou 4 horas, que ele vai secar completamente, até menos um álcool isopropílico já vai ter evaporado. E aí você vai estar podendo usar o aparelho de maneira adequada, né? Então pra quem não sabe aí, a dica, fica a dica, né? De como limpar o aparelho da melhor maneira possível, ok? Outra dica legal que eu vou dizer pra vocês, tá? Agora, essa película aqui, como você pode ver, quando você compra, ela é transparente, mas existe uma reação química que acontece aqui, tá? Que é os raios solares, os raios UV, acabam fazendo ela ficar mais escura, ela vai ficando turva e amarronzada, ok? Esse efeito aqui também pode ser reduzido. Você lava essa película aqui com sabão neutro, sabão aquele de lavar louça neutro, ok? Lava ele com sabão neutro e depois você pega um paninho com glicerina e passa nele. Você vai ver que depois de um tempo ele volta a dar uma clareada. Claro que não vai ficar novo, mas vai voltar a dar uma clareada, tá? Existem outros produtos também que são específicos pra isso, que você limpa e ele vai ficar clarinho de novo. Tô dando a minha ideia, o meu feedback, tá? Então, isso é uma resposta aos inscritos. Um inscrito me perguntou, pediu para que eu fizesse um vídeo falando a melhor maneira que eu uso pra limpar meus aparelhos. Volto a repetir. Pode comprar o kitzinho desse paninho pronto aqui, vai te resolver 60%. E depois segue essa dica da escova do álcool isopropílico ou isopropanol, como você achar melhor, ok? Valeu! Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí pra ficar reclamando. Vou largar aqui o link do meu canal Doutor Reclama Tutoriais, onde lá tem vários vídeos de manutenção de celular, de manutenção de notebooks e tal, o meu dia a dia, o que eu faço, né? Em eletrônica e outras coisas mais. E vou largar também aqui embaixo o link das minhas redes sociais. Também vou largar o link do meu novo canal Teóricos WW, onde lá eu posto as teorias da conspiração. Se inscreva lá pra dar uma força. É isso aí, galera. Valeu, um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho